Eu vou pro sul agora, mais um animal marinho morreu aqui no litoral catarinense. Tem a imagem? Dessa vez, foi este leão marinho. Foi encontrado morto lá em Arroio do Silva, Balneário do Sul Catarinense. Olha a Manu ao vivo comigo direto do sul. Já se sabe a causa da morte, Manu? Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia, bom dia, Maria Esther. Ainda não se sabe a causa da morte, a informação do projeto Educamar, que foi o responsável, foi até o local. A comunidade chamou, quando viu esse animal, chamou o Educamar, que é um projeto de biólogos voluntários que trabalha aqui na região sul. Nas praias, o animal, infelizmente, já estava sem vida e, inclusive, em estado de decomposição. Eu conversei hoje pela manhã com a Suelen, que é a coordenadora da Educamar, e ela disse que esse animal apresentava algumas perfurações semelhantes de tiros, mas ainda não se tem a causa da morte do animal. Nesse caso, né, que era um macho, tinha aproximadamente 3 metros, e aí ficou sob responsabilidade do município de Balneário Arroio do Silva para poder enterrar esse animal ali na praia, já que, por conta de já estar em estado de decomposição, também tem o risco de zoonose, de doenças e também atrai outros animais. A gente vai acompanhar um vídeo agora, que é da Suelen, que faz parte desse projeto, que acompanha, então, os animais aqui nessa região de praia, falando sobre o que o pessoal pode fazer quando encontra algum animal marinho, algum animal que nessa época não é raro aparecer, inclusive tem pinguins aqui na região. A gente acompanhou esse caso da baleia. O que o pessoal pode fazer, realmente, em relação a esses animais, a gente vai acompanhar agora no vídeo. Nessa época do ano, comumente, é possível encontrar nessas regiões muitos animais marinhos debilitados. Ao encontrar algum animal amarinho nas praias, acione os órgãos municipais do seu município, ou acione também a instituição Educa Mar. Evite colocar esse animal de volta para a água. Pinguins, nessa época do ano, são muito encontrados nessas regiões e eles chegam muito debilitados nas praias, hipotérmicos e desidratados. E, ao contrário do que muitos pensam, não se deve colocar esse animal jamais em um gelo ou em um ambiente refrigerado. Justamente o oposto. Devemos manter esse animal aquecido, seco, até o órgão responsável chegar no local. Lembrando que esse é um projeto voluntário. Quem quiser acompanhar, ter mais informações e contato também, pode falar com eles por meio do perfil no Instagram e nas redes sociais. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.